Oi gente, tudo bom? Tô muito animada, porque daqui a pouco vou embarcar em um cruzeiro a convite da ASUS. Pensa numa pessoa ansiosa, nunca fiz cruzeiro na vida, tô mega ansiosa. Tô aqui com o G Flores. Olá! E a Amanda Domênico, essa vocês não conhecem. Tem muita gente lá embaixo, a gente vai se encontrar todo mundo aqui no Ibis de Congonhas e vamos para Santos. Estamos aqui no ônibus indo para Santos, o ônibus tá cheio. E a gente vai ganhar um presentinho. Recebemos um kit aqui da ASUS. Gente, tem adaptador, boné e olha isso, o lançamento Zenfone 3 Zoom. Estão preparadas? Tcharam! Olha isso, gente! Que maravilhoso, que top, né? É! É o melhor eu te usar! Gente, olha só, tem bonézinha e tudo. Mas vamos embarcar. Já chegamos aqui, olha que gigante! Tô em choque, olha o meu tamanhozinho perto do navio. Caraca, mano! Tô muito empolgada! Tô muito empolgada! Gente, eu quero fazer uma foto nessa sacada assim quando a gente estiver no mar. Como é que abre? O quê? Ai, que medo! Olha essa escada! A gente veio no teatro agora. Que lindo! Qual será o preço do Zenfone 3 Zoom? Vai sair pela bagatela de 1899. E as outras opções por 2199, 2499. Já está disponível no dia 27. Deixa eu tentar gravar com... Opa! Tá gravando! Oi! Estamos testando o novo Zenfone 3 Zoom, gente! Olha isso! Nossa! Caramba! Não dá nem pra filmar porque já tá destruída, né? Bem foca tudo. Nossa, mas é demais! Eu vou ficar só tirando selfie aqui. A gente tá chocada com a câmera. Eu nem apresentei a Michelle pra vocês, né? Vem dar um oi pro meu vlog! Gente, tá passada com essa câmera aqui, babá! Gente, a gente tá uma do lado do outro aqui. Nossa, mas tá demais! Deixa eu proteger aqui pra não cair, porque olha onde eu tô... A gente acabou de sair da palestra, assim, de boca aberta de tanta coisa legal que esse celular tem! E olha, veio pra ser um forte concorrente do iPhone, hein? Tem tudo que o iPhone tem e assim, ó, dura o dobro da bateria. E vai estar disponível de 32GB, de 64GB e de 128GB. A gente ganhou de 128GB, viu? Só que top! Nossa, fiquei me sentindo! Amei, ASUS! Muito obrigada! Tá fazendo um tour aqui pelo cruzeiro, pelo navio, né? Cara, é tudo muito lindo! Eu nunca fiz, então eu tô encantada com tudo, sabe? A gente tava agora na parte da piscina, agora a gente caiu numa outra parte que é com piscina aquecida. Olha só que lindo, gente! Gente, tô aqui me arrumando, nós vamos jantar e vai ter uma atividade. Olha só que bonitinha a minha camiseta que foi customizada pela equipe da ASUS. Eu amei! Atrás tem uma fitinha pra deixar bem acinturado. E aí a gente tá se arrumando, vai ter jantar, depois vai ter umas brincadeiras bem legais que eu vou falar pra vocês. E tô ansiosa, gente, que é muito lindo! A melhor parte, sem dúvidas, sobre a mesa! Ai, que delícia! Cadê o nosso grupo? Aqui! Distribuição favorita! Música Casalhão! Que gosto coisa! Brasil, qual é a música? Primeiro trecho. Brincadeira, brincadeira... Molhei, João Lima perdeu de novo e perdeu! Perdeu de novo! Brincadeira de que casa acertou, acertou! Quem disse metamorfose ambulante do Raul Seixas acertou? Quem disse metamorfose pode entornir com o empregado? Proca aí, um pedacinho dela! Caixa lost, o assalto de Paulo! Como que eu ganhei? Caixa lost foi primeiro lugar... Eles querem fazer uma performance, eu não sei o que é! Mas a gente se vinha com o meu gol Eu sei o que é um pouco mais que a volta ao norte Será que a nossa equipe ganhou? Meu Deus, não pula, amiga! A gente tá no elevador! Pra quem não entendeu, a gente tava participando de um desafio que se chamava Qual é a música? Tocava só um trechinho De uma música e cada equipe tinha que adivinhar Eu e a Amanda, a gente tava na mesma equipe Só que detalhe! A gente não ajudou em nada Porque a gente é muito ruim, a gente não sabia nem o nome de música Não, sério, mas como nenhum Assim, mas nem tipo nada E foi a melhor A gente ganhou em primeiro lugar, a gente ganhou um monte de dinheiro Aqui pra gente trocar por produtos A gente pode se abanar agora Tô rica! Gente, a gente pode trocar por celular Vocês não tão entendendo É uma emoção muito grande Porque, sabe, quando você não crie expectativa Eu falei pra Amanda Pelo menos a gente ajudou a fazer barulho Porque no final ganhava quem tinha a melhor torcida Assim, dos três finais Pra isso a gente é boa Gritamos um monte Gente, olha isso! É a cara da riqueza Olha essa escada, gente! É muito lindo! Ai, que medo de pisar Que lindo, né? A gente tentou ir numa baladinha agora Mas daí a gente tá muito cansada A baladinha tá um pouco paradinha Daí a gente resolveu voltar pro quarto Bom dia, gente! Tudo bom? Olha isso que eu vou mostrar pra vocês Quando eu acordei e abri a cortina Eu olhei pra sacada e fiquei Sabe quando você fica de boca aberta Quando você fica assim sem acreditar Onde você tá A gente acabou de voltar lá da palestra Chegamos aqui no quarto e tem isso daqui, ó Com esse cartão você poderá comprar qualquer produto da nossa loja 25% de desconto Uau! Que legal! Pegamos barquinho agora Estamos indo pra Búzios Tô com as meninas aqui Michelle, tudo bem? Ela passou mal ontem Agora a gente tá indo pra Búzios, olha só! Chegamos em Búzios Chegamos em Búzios Tá tudo tão lindo É muito fofinho aqui, sabe? Eu cheguei com muita vontade de tomar um açaí A gente veio numa lojinha aqui que a G quis provar umas roupas e eu tô vendo o navio aqui na frente Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha só, essa é a visão que a gente tem aqui da lojinha E eu vou tentar aproximar pra vocês verem o navio Olha que lindo! É enorme, né? Passamos na farmácia para comprar coisas de mulherzinha sem necessidades de emergência E agora estamos conhecendo a praça aqui de Búzios É tão fofo aqui, gente! Tô amando Olha que lindo! Todos os barquinhos ali A G fez uma foto linda aqui Cadê nosso navio? Cadê nosso navio, gente? Cadê nosso navio? Cadê nosso navio? Ele tá atrás desse morrinho Estamos aqui esperando a janta Hoje é esse italiano, não sou? Cara, eu amo comida italiana Tô muito ansiosa pra tudo que vai vir Tem entrada, a pressa principal, a sobremesa Vou mostrar tudo pra vocês Tô aqui com o pessoal na mesa Dá um oi, gente Não Olá! Essa parada é pra cá? Ai meu Deus! A gente tava achando aquela parada pra vocês A gente tava no quarto, assim, com muito sono Eu já tinha cochilado, a Amanda já tinha cochilado Só que hoje é a festa do branco Daí a gente pensou, poxa vamos Vamos lá, vamos ver qual é que tá Ai todo mundo levantou Hoje é a minha Amanda Estamos vestidas aqui de branco Vamos lá ver o que que tem, como é, né? Bom dia, gente! Estamos aqui no casino, olha que lindo Estamos esperando a palestra começar Todo mundo acabado aqui Estamos indo fazer uma foto agora com a equipe da ASUS Tô gravando hoje, mas eu postei a foto ontem Então vai lá no Insta curtir Música Atchê! O almoço no Italy! Uhuuu! A gente ganhou um almoço, gente Porque nossa equipe foi muito boa Então a gente vai comer muito gostoso agora Oi, tudo bom? Ai gente, esse hotel, esse hotel é louco, esse navio é incrível Saúde! Esse meu espinho, socorro Vai lá no chão, ela Não vou cortar, não Chegamos no nosso almoço especial Italy, agora a gente precisa achar nossa equipe Cadê todo mundo? Oi! Olá! Tudo bom? Sim! Que lindo! A gente pode sentar aqui? Tem alguém aqui? Música Chegamos aqui no quarto e olha só o que a ASUS deu pra gente Caraca, é um cartão de 64GB classe 10, gente Caramba! Tem mais coisas Ai, mais adesivos Ai gente, eu tô ficando doidinha Tem camiseta Sério, ASUS, vocês arrasam demais A gente tava no almoço, a gente ia dizer Ai, eu tô tremendo de frio Porque eu tava tomando um sorvete muito de lado Mas a gente já descobriu vários truques, assim, pra fazer no celular Sabe, que a gente ficou assim, de cara De cara, de cara, de cara Agora a gente precisa se trocar rápido Porque a gente só tem 10, 15 minutos pra descer pra ir pra Ilha Grande Então tudo certo, conseguimos pegar o barquinho Estamos aqui com as meninas Oi! Oi gente! Chegamos! Em Ilha Grande Tô ventando bastante, tô ventando frio É lindo! É a Glória Pires Glória Pires! Glória Pires! Glória Pires! Tem uma famosa aqui, né? Que beleza! Nossa! Gente! Tô pronta! Olha como eu vou de Glória Pires! Desculpa, a gente foi... Foi a maior correria Eu não consegui filmar nada pra vocês Mas está aqui o resultado Prontinho! Vamos lá! Com vocês! Giovanna Uhuuu! Marco Velho Alice Chapolin E... Opa! Filtro do Snapchat! Ai eu amo esse filtro! Vamos lá gente! Eu mesmo! Bom dia gente! Ai já saímos do navio! Agora estamos pegando as malas aqui! Tô aqui disfarçada de... Ai ai está chegando ao fim! A gente está esperando agora o ônibus pra gente voltar pra São Paulo que a gente está em Santos né? Já estou em casa gente! Tô mortinha! Quero parabenizar e agradecer a Asus né? Agradecer pelo convite! Parabenizar pelo evento maravilhoso! Lançamento do Zenfone 3 Zoom que foi incrível! Tô aqui usando ele ó! Tô amando! O Snow está ali querendo brincar! E... Sério! Eu amei! Eu fiquei impressionada com a qualidade das fotos Que é o que eu mais uso sabe? Foto e vídeo! Fiquei apaixonada pela câmera! A Asus arrasou! Obrigada mais uma vez pelo convite! Foi demais ter essa experiência! Bem divertida! Diferente! Nunca tinha feito cruzeiro! Eu amei demais! Obrigada mesmo! Não esqueçam de clicar no gostei hein gente! E não esqueçam! É super e mega importante! Se inscreva no canal pra sempre receber as novidades em primeira mão! E é isso! Um beijão enorme! Tchau!